Política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. O que o senhor me explica de um presidente da república, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida. Homem que não tem um curso ginasial. Pessoal, olha só, no evento aí o então presidente Lula, ele disse que quem não gosta de política acaba criando uma titica igual a Bolsonaro. Titica, para quem não sabe, lá no interior é o que a galinha põe para fora, né? Pela parte de trás, titica, cocô de galinha. Mas olha só, Carlos Alberto, ele faz uma pergunta interessantíssima, interessantíssima, sobre o diploma de Lula. Mas antes de falar isso aqui, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do diploma do titica Bolsonaro. Preste atenção na coisa, vou ler para vocês aqui, ó. Em 87, escola de aperfeiçoamento de oficiais, 83, ESFEC, estudada do exército, academia militar dos agulhantes negras em 77, brigada de infantaria de paraquedista em 77 também, escola preparatória de cadetes do exército. Isso aqui é só um pouquinho do diploma militar, porque tem o político também. Esse cara que ele chamou de titica Bolsonaro, tem esse currículo aqui, mas é só a parte militar. Tem a parte política aí, é deputado, é presidente, por aí vai. Mas vamos ver, qual foi a pergunta que o Carlos Alberto fez? Será que teve resposta? Bora lá, bora assistir. Tem uma pergunta. Pro Lula? Pro Lula. Ok, qual é? O que que o senhor me explica de um presidente da república, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? Vou fazer a pergunta do Carlos Alberto. Um homem que não tem um curso de ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da república. Mas o voto é livre, a pessoa pode votar. Por isso que o país está desse jeito. E aí? A opinião, a opinião não, o comentário agora é de vocês. Finalzinho do vídeo é com vocês, é o comentário. O Titica Bolsonaro tem aquela formação anterior que eu mostrei para vocês e falei. E o nosso... Nossa? O atual, né? O atual presidente que chamou o ex de Titica. Parece que não tem nenhuma formação, né? É? Será? Será?